Guiné, o líder da oposição, de longa data, Selu Dailan Diallo, disse domingo que saúdo golpe que depois o presidente Alfa Condé, mas apela aos líderes da junta para criar em governo transição e calendário para as eleições o mais cedo possível. Coreia do Norte, Pyongyang, realizou o primeiro ensaio de missas dos últimos seis meses. Faixa de casas relevou a cabo hoje uma série de ataques aéreos contra o que descreveu como locais de militantes na faixa de Gaza em resposta ao lançamento de foguetes. Nova Zelândia, a primeira-ministra Jacinda Ardern anunciou que o confinamento da cidade de Auckland vigora por pelo menos mais uma semana, depois do país ter arrestado 33 novos casos de Covid-19 no domingo todos em Auckland. Eslováquia, o Papa Francisco lamentou segunda-feira de longas e complicadas homilias frias, levando a risos por parte do clero ao dirigir-se aos representantes da Igreja Católica Eslováquia na Catedral de St. Martin em Empratislava.